Boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas inscritos e visitantes aqui no canal, o canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Boa tarde não, boa noite, 18 horas e 45 minutos, tá bom pessoal? Pessoal, é o seguinte, nós, como vocês puderam acompanhar, a gente estava fazendo uma sequência de vídeos nossos da nossa viagem na praia, tá? E ela foi interrompida ontem, porque eu resolvi postar o vídeo do encontro meu com o Marcelo Miranda, do canal Pés no Chão, não é? Então eu cortei essa rotina de vídeos da nossa viagem de férias, né? E postei o vídeo do encontro com o Marcelo lá em São Paulo, lá em Diadema. Muito bem, então nós vamos retomar agora os vídeos nossos da praia, tá? Da nossa viagem na praia, e vai ter até vídeos da estrada vindo embora, porém de carro, né? A gente estava de carro. E aí é o seguinte, só que resta vídeos ainda prontos, lá daquela viagem que nós fizemos pra Virginópolis, no Controvão Azul, tá? Então vocês fiquem atentos, fiquem ligados, porque depois que terminar esse da praia, a gente vai retomar a sessão de vídeos lá da viagem de Virginópolis, né? Passamos por barreira, muita chuva, né? E Controvão Azul por lá. E aí retomamos aquela série de vídeos por lá, tá bom, pessoal? Então é isso aí, tudo de bom e de belo. Voltem, acompanhem sempre, deixem sempre o seu like aí pra gente, o seu joinha, tá? E é isso aí então, ok? Então, venham comigo, segue a vinheta e vamos pra praia, pessoal. Até! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! É, bom dia! Um forte abraço a todos, tá bom? Eu falo bom dia porque agora são 10 horas e 20 minutos. 10 horas e 20 minutos do dia 13 de março de mil... Opa, de mil! De 2020, tá bom? Mas dependendo da hora que você for assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, canal Zé na Estrada, né? Hoje, beira-mar por aqui, tá? Beira-mar! Quero compartilhar com vocês, nós estamos aqui na praia de Trindade, acho que é município de Rio de Janeiro, não sei se é Rio de Janeiro ou São Paulo, porque nós viemos de Ubatuba, né? Pra Paraty. Mostrando pra vocês aqui como que é, tá? O povão aí tudo descansando na sombra das árvores, muito gostoso, tá? Muita gente chegando, né? Muitas águas, muitas formações rochosas por aqui também, tá? Formações rochosas por aqui, ó! Quero mostrar pra vocês, pessoal, conversando um pouquinho, pensando, né? Olha a formação dessas rochas. O que será que é isso? Será que essas pedras têm alguma idade? Será que isso aqui é da idade da pedra? É? Será que é da idade da pedra? Olha aqui, tudo cavocado por água, né? Olha só! As formações mais interessantes, tá? Bem na beira do mar. Tá? Olha só! Que formações rochosas incríveis! Que formam! Tá bom? E muitas pedras aqui! Muitas, muitas pedras! Tem por lá, olha só pra vocês verem! Cada... Qual que é aquela pedra que vai parar em cima da outra lá, não é? A faixa de areia! Muito boa! Ok? Então tá bom, pessoal! É isso aí! Canal Zé na Estrada! Aqui eu gosto muito de compartilhar as belezas naturais por onde eu passo, tá? Mostrar as belezas naturais por onde eu passo. Esse é um dos ideais do canal, tá? Então, nós estamos aí mostrando essas belezas aqui da Praia de Trindade. Aqui, não sei se é São Paulo ou Rio de Janeiro, tá? Mas é divisa dos dois estados aqui. Bem próximo aqui de Paraty. E bem próximo aqui de Ubatuba também. Tá joia? A Serra do Mar exuberante. O tempo muito bom. E é isso aí, hein? Compartilhando com vocês, tá? Canal Zé na Estrada! Com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Ok, meu povo! Agora eu vou dar um cheguinho ali. Nós vamos entrar na água. Vamos entrar na água pra vocês verem. Pra gente ver, né, debaixo da água como que é. Vamos ver se a água tá fria. Como que tá, né? É, vamos ver ali. Vamos ver ali. Tá bom, gente? Hum, que delícia! Muito limpa, tá bom, pessoal? Muito limpa mesmo, olha. Muito limpa a praia. Não tem poluição nenhuma, tá? E mostrando pra vocês aqui, ok? Tá bom, eu vou pôr a câmera no case. Pra gente poder chegar na água com ela. Evitar que se mole, tá? Depois a gente mostra um pouquinho que as formações rochosas. Dali. Ok, meu povo! Um minuto, hein? Não tem tapiaca e é, hein? Não temaa o tamanho nem... Tá bom, né? Não temaa o tamanho não. É, tá bom! Caliente. Minuta. Minuta é aí. Minuta. 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 Tchau, tchau. 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 Os mares, os oceanos. Muito bonito, né gente? Pedra, pedras fechadas de corais, hein? Muito bonito mesmo. Ó. Ó. Bom. Muito bom. Até mais, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Tá? No dia que você estiver assistindo esse vídeo. Seja um dia abençoado em sua vida. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.